Sambinha bom, é esse que te traz de volta Que é só tocar, que logo você quer cortar Meu coração já começou, de tanto chorar derramar E pede volta, pra gente dançar Sambinha bom, é esse que tem por dar nota Que é só tocar, que logo você quer cortar Meu coração já começou, de tanto chorar derramar E pede volta, pra gente sambar Eu quero ficar com você Eu quero portar em você Eu quero me portar com você Quero virar sua pé Fazer uma capa Tirar sua roupa Pa